Por que a certidão de óbito do São Reginaldo aqui está constando Covid-19? É real aqui essa certidão? Nós queremos números reais. E aqui a família quer saber, a família não teve direito sequer a uma despedida. Você já deve ter visto o caso de um borracheiro que faleceu em um acidente com pneu de caminhão e que na sua certidão de óbito consta Covid-19. Essa história está viralizando nas redes sociais. Todo mundo está compartilhando. Eu estive com a família e você vai saber a verdade nesse vídeo. Eu estive com a certidão de óbito em mãos e não é fake. Eu repito, não é fake. Mas antes disso, eu quero nesse vídeo cumprimentar todas as famílias que nesses últimos dias perderam um ente querido. E eu quero me dirigir a toda a população brasileira, não só ao povo do meu estado. E dizer que nós precisamos respeitar os mortos. E respeitar também as famílias inlutadas. Eu estou conversando com a ministra Damares sobre toda essa situação. E ela me passou que vai apresentar um projeto. O maior programa já visto nesse país de direitos humanos pós-morte. No qual eu fui convidada por ela para fazer parte desse grupo de trabalho. Uma grande iniciativa. Os mortos e suas famílias precisam de respeito. Vamos ao caso que viralizou nesses últimos dias. E você vai saber a verdade diretamente com a família. Não com forças duvidosas. Mas vamos perguntar à família o que aconteceu acerca dessa história. Ele estava lá no serviço. O pneu de um caminhão estourou. Acabou uma pancada também no seu tórax. E ali ele foi ao hospital. Desenvolveu uma pneumonia. E ele voltou a trabalhar normalmente. Não é isso? E logo após esse período. Ele acabou tendo algumas complicações. E foi internado. Então olha só. Eu estou aqui com a certidão de óbito. Do seu Reginaldo. Na sua causa de morte. Está aqui o Covid-19. O coronavírus. E já foi diagnosticado aqui. Que ele não faleceu dessa doença. Foi um acidente. E logo após ele desenvolveu uma pneumonia. E aí a família. Sequer teve o direito. De se despedir do seu Reginaldo. E ainda mais ficar com essa certidão de óbito. Que não existe. O seu Reginaldo não faleceu do coronavírus. Fala aí pra gente, dona Cremilda. O que realmente aconteceu? Qual foi a doença que foi diagnosticada? Seu Reginaldo faleceu de quê? Influenza A. Não foi esse que os corpos estão falando. Então a gente chega à conclusão aqui. Influenza A. Que foi o que realmente está no diagnóstico. Pneumonia. Não é isso? Mas nada de coronavírus. Ele fez o exame para o coronavírus e deu? Influenza. Influenza. Deu negativo. Negativo. Eu quero questionar também as autoridades de saúde do estado de Pernambuco. Em nome dessa família aqui. Esposa. Filhas do seu Reginaldo. Fica aqui esse questionamento. Por que a certidão de óbito do seu Reginaldo aqui está postando Covid-19?